A CIDADE NO BRASIL 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 Enquanto naquele lado lá havia tudo e mais alguma coisa E eram os meninos chamados os meninos de bem Nós aqui não Aqui era só tudo trabalhadores Trabalhavam no jornal, trabalhavam no arsenal Eram corticeiros Tudo isto era a base de cortiça Fábricas de cortiça É tudo pessoas humildes E não podiam ir mais além E então Que distração é que havia? Havia aquela distração de irmos ali à rua Capitão Leitão Que havia lá o tal Casa de Discos Estávamos ali a ouvir o disco e não sabíamos mais nada Nós íamos à procura de pessoas que tivessem a mesma urgência que nós tínhamos Mas nenhum de nós tocava nada Aquela massa criativa do pessoal, nós Que queríamos realmente fazer qualquer coisa Mas qualquer coisa Nós queríamos fazer qualquer coisa Não tínhamos planos maléficos delineados com os jovens empreendedores Que agora vou fazer isto, depois vou fazer aquilo, depois vou ganhar dinheiro Não, nós queríamos fazer qualquer coisa Mas queríamos acima de tudo estar juntos Esta coisa do associativismo De nos juntarmos, cooperarmos Fazermos uma banda, fazermos uma cena, fazermos um concerto Fazermos uma grande exposição, fazermos uma manifestação Esta coisa de juntarmos Juntarmos ideias E trabalharmos para fazer qualquer coisa Que se destacasse, que fosse importante para nós e para o mundo E isso para mim é uma cena Onde tu vês a sair e os grandes movimentos alternativos É sempre dos suburbios É a resposta do contrapoder À área mais elitista ou mais central A Almada acho que é isso É um constante contrapoder É um constante Se ali estão a fazer fado, nós vamos fazer punk Sabes aquela cena das bandas inglesas, os de Manchester e os de... A sonoridade são completamente diferentes umas das outras Aqui acho que é a mesma coisa As bandas de Braga não soavam às bandas de Almada Alguns diziam que era o berço do rock, a cidade do rock As pessoas eram criativas Já tínhamos que... Saber que a banda, a filha da Almada já era tipo assim... Em vez de só olhar para o punk e para o gótico e etc Assim de sujelaio Olhou-se e disse espera aí que se passa aqui qualquer coisa Está-se a passar qualquer coisa aqui que é o único deste país Não sei se isto é o ar... Se é o ar... É o ar do Tejo Ou o ar do Jorge O que é que é que Deus vê? Se é o que os braços se abertos aí Venham ouvir músicos e tal Não, não, não... Não é que vem a... Não, mas há muitas coisas que sei Que há muitas há Olha como é que... A minha voz às vezes chamava um Vitinho Ah pronto Vítor Emanuel Dos Santos Gomes Ok Nasci Da Penha de França De Portina Em Lisboa Só que com Dois anitos Fui mais meus pais para Moçambique Estive internado Num instituto Num colégio Em... Perto de Lorenzo Marques Ex-capital De Moçambique Fui para lá com... Sete anos E de lá saí aos quinze Fão oito anos Que... Sem ver com o meu pai E a minha mãe Que é na altura em que uma criança Mais precisa de amor dos pais É nessa idade Eu não o tive Mas não foi mal Faz parte da vida E talvez esteja preciso isso Fizesse de mim Um rebelde Um rebelde no bom sentido Pronto Estiquei aqui em sessenta e três Lá como se já me visse Olha, quando chegares a Portugal Tenta arranjares... Onde for-se morado, não é? Uma pensão Uma residencial Que fossem aquele corpo Perto Do Parque Maiar Nessa altura Era o Parque Maiar Que era o ambiente Que pronto Onde todo mundo ia Artistas Empresários Blá 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 Os gatos negros Começaram Só A tocar Não tínhamos Focalista A razão De ter posto Um anúncio Ou no Diário Notícias Ou no Século E fomos Exatamente Uma vez A incrível Almadense Foi a primeira vez Que saímos E quem esteve presente Nesse espetáculo Foi o... João Maria Tutela João Maria Tutela Um dia Eu estava lá No café E apareceu Um colega E amigo Que era o João Maria Tutela Cantor João Maria Tutela Eu disse É um conjunto Pai Estava num conjunto Tu sabes o quê E eu disse Vem para o Victor Queres um conjunto Mais ou menos Do seu tipo Pai É a traferia Onde é que se fica Estava num conjunto Os gatos chamam-se Gatos negros Ok Cuidado com ele Vai lá Diz Pronto Ok No dia a seguir Vem a primeira coisa Que eu fiz Eu não sei Como é que o Victor Ou se guardou o anúncio Ou se alguém guardou E lhe deu Eu sei que o Victor Telefonou-me um dia A perguntar Olha Fala o fulano tal Vitor Gomes E está um anúncio Com o conjunto Os senhores têm um conjunto Que precisavam do vocalista E eu sou vocalista Muito bem Combinámos Eu pedi aos bombeiros E fomos lá Estão a ensaiar ali em cima Que era aqui em cima Que era aqui em cima Os bombeiros Os móveis Elas não eram Não eram Instrumentalmente Não eram fabulosas Não eram fabulosas Mas Quer dizer Havia ali aquele Tinha tempero A comida tinha tempero Porque aquela comida Sem tempero Não é? Mas ao mal ter que eles Pararam Fiz um sinal Olha Sou cantora Canto rock and roll O verdadeiro rock Vocês não têm vocalista Não é? Eu dou É uma coisa É parte do senhor Falou lá com os outros A malta mandou-me ir para cima Segui para o palco O palco dos bombeiros Não sei se conheces É bastante alto E ele Em determinada altura Atira-se Do palco Vem dos joelhos E fica mesmo Ao pé de ovos E eu assim Olha Estás contratado É o chamado Como vocês estão a dizer Love At first sight Em português Amor Casamento Amor à primeira vista Foi logo Casámos ali Tive no escritório Vaz de Morgato Com o Vaz de Morgato E dois elementos de apego Me disseram Vitor Atenção E eu disse Agora Agora a Almada De facto Depois que começaram a aparecer Outras pessoas A seguir a nós Foi de facto Os gatos negros Com o Vitor Gomes E nós Todos os gatos negros Tiveram pouco tempo E zangaram-se E então o Vitor Sabia que nós Que nós éramos bons músicos Veio-nos buscar Para fazer parte do grupo dos gatos negros Acabavam no fim de ser os falcões Mas só que estava lá Os gatos negros Mas os elementos eram os mesmos Porque ele sabia muito bem Que em Almada E ao redor Não havia grupo melhor que os falcões Ele tinha que ir Aliás era a própria dizer Que tinha que ir buscar os melhores gomes Já em Lisboa Também foi quando nos juntei Com o Vitor Gomes E os gatos negros Também Por tocar a bola Precisamente Na mesma altura Nos Jornos e os cometas Com o meu amigo João Fernand O Jornos era o vocalista Era o cantor E com a influência Do Cliff Richard E do Shadow Era fundamentalmente O repertório do Cliff Richard Quando apareceram aqui em Portugal As coisas dos Beatles Já só havia Beatles Porque há uma coisa dos Beatles Rolling Stones O rock e o pop Estavam muito interligados Que era uma fase Em que ainda não havia um rock Propriamente dito rock Havia os chamados Concursos de E.E.E. E fomos, concorremos E fomos tocar para o cinema No Império No Império Foi no Império Foi no Império Tocámos o 8 Days of the Week Dos Beatles O Edmonton O Edmonton Do School Party O X-Alumen E o Elb Foi as quatro músicas Que tocámos Nesta sessão Nós sabíamos que ia haver um concurso E.E.E. No Monumental Então criámos a banda Para isso ser feito E na altura E na altura tinha passado Um filme aqui na sociedade Em que aparecia um sujeito Vestido com uma pele de tigre De sapatos de verniz E de suquetes brancas E a gente estávamos nessa conversa No café Até que aparece o nosso amigo Carlos Marques E... É pá A gente inscreveu-se Para ir ao concurso E.E.E. Mas... Eu não vou Eu não vou Aqueles a montam com batatas E tomates à gente A gente não vai Ao império O concurso E.E.E. Foi um risco tremendo Saímos de lá com vida Conseguimos sair de lá com vida Apesar de mandarem coisas para o palco Mandava-se todos uns aos outros E então a gente disse É pá Não te preocupes Vai a gente no vosso lugar E vai aqui o nosso Manel O nosso amigo Manel Que era Que é o Manel Maia Cigano Que andava sempre connosco Vai aqui o Manel Vai cantar Vai com uma pele de tigre Bem Como estávamos a ver Outros conjuntos A serem criados Alguns aqui da Trefaria Outros da zona Toda a zona da Almada Andámos à procura de uma pele de tigre Para vestir o Manel Para o Manel ir igual Só que não encontrámos a pele de tigre Acabamos uma saca de serpilheira O único cantor que conseguiu Calar o monumental durante segundos Porquê? Porque ele entrou com uma serpilheira Ele entrou E aí Assim que ele entrou IFAS Toda a gente se calou Eram os Monarchas e o troglodita Como não tínhamos micro fotos em nada Já tivemos de nos dedicar aqui Música só tocada E seguimos que carreira Ou seja Que intuição Intuição Shedos E fomos ao concurso. Guitarras elétricas, aqueles conjuntos vizinhos, a imitaram-se. E em Almada surgiu uma série delas, logo quase tudo ao mesmo tempo. E então nós ou largávamos as bandolas ou acabávamos com a música. Então a gente largou todo esse sistema de instrumentos e empenhávamos na vontade de queremos fazer um conjunto tipo Shadows, e fizemos. Baseava-se muito num grupo instrumental, o Shadows, e depois existiam outros, mas este seria uma referência. E posteriormente os Beatles também, aí já incluindo as vozes. O pai quando viajava, uma vez trouxe uns discos que eu vou lembrar aqui dos Monkeys. Eu não acredito que depois, quando apareceram os Beatles, o pai também trouxe alguns discos dos Beatles. Beatles, tinha que ser Procolarum, The Birds, Yardbirds, música francesa também na altura se ouvia alguma, Shadows. Os Dakotas tocavam músicas dos Shadows. O Zenão já sabia solar algumas músicas dos Shadows. Depois o italiano também tinha Rita Pavone. Também cheguei a cantar aquela de Giulio Cinquetti, que foi a cantar à televisão. Eu às vezes penso, que vergonha, como é que eu fiz aquilo? E íamos para a rua Capitão Leitão, que havia uma casa, que era uma tasca, digamos, onde tinha lá uma máquina de discos. Antigamente havia mais nada, era máquina de discos. Era o John Holiday, era o Elvis Presley, era o Vince Taylor. Iamos para lá ouvir discos e, estranhamente, numa taberna daquelas, onde só estava cotas assim como eu, em traspas, à época, a gente ia para lá ouvir, sei lá, Trox, Rolling Stones, não sei o que mais. E abanávamos para lá o capacete à força toda. A gente, a gente faltava às aulas, íamos para lá os garotos negros a ouvir Rolling Stones. Depois saímos ali e pedimos de carro para casa dele. Não tínhamos tormentos, ele tinha viola. Eu tocava numa casa, numa lata, com uns paus. A minha mãe, que fazia muito tricô ali no Café Saavedor, no centro da trafaria, eu, então, agarrava nas agulhas de tricô dela e ia acompanhar as músicas, em cima de panelas e tachos. Fazia as baquetas com canivete, depois das pessoas que tratavam do jardim cortarem as aves, e ia para casa do pai do Zé Nabo e, pronto, o Zé Nabo tocava a guitarra. Ele já tinha uma viola e eu cantava. O Zé da Cadela arranjava o que podia para bater em qualquer coisa, não é? Eu tinha lá em casa uma guitarra e havia mais duas guitarras. O Zé da Cadela lembra-me que tocava numa caixa de sapatos. A minha primeira bateria, nessa altura, era uma bilha de gás e uma caixa de bolo, esculpando o pó por cima. Os pratos eram uma bilha de gás que fazia pim, pim, pim e a gente fingia que tocava, porque a gente não tocava nada. E depois íamos para o jardim da Almada e sentámos lá todos a cantar as músicas que eram conhecidas na altura. Nós também nos começamos a querer vestir como aquilo que viemos. Quando chegaram os Beatles a fazer uns fatinhos, as botinhas com o saltinho, o cabelinho até, que na altura, eu lembro-me, que na altura devia de ser o que tinha o cabelo mais comprido aqui em Almada. E havia muita gente que fazia pão com mim por causa disso, eram só tempos. Mas o cabelo comprido nessa altura, isto é comprido. Na altura era só tapava a orelha, chamavam-se de uns gadilhudos. Na casa, o Abaral usava o cabelo pelas costas. O Satanás, o Espírito Santo também usava o cabelo pelas costas. Enfim, eu não tinha cabelo porque o cabelo não era para crescer, portanto era afro. Tinha um cabelo destes também. Tinha uma barba, aí tínhamos barbas. Tinha-nos barbas. Tinha-nos barbas. Tinha-nos barbas. Tinha-nos barbas. Tinha-nos barbas com cabelo. Claro que vêm para aqui e não... Que esse o aspecto era um bocado o cabelo comprido, que chocava um bocado com aquilo que as pessoas muitas vezes queriam. Uma festa de finalistas podia ser muita coisa. Quem ia para lá podia querer dançar uma valsa, um tango. E era confrontado com uns gadilhudos que lhes queriam dar outras coisas. O primeiro encontro era no central para engraxar os sapatinhos, para ver se a calça da boca de cima estava boa, estava bonita, estava coisa, para ir com as miúdas dançar e tal. Na Alcura ainda se ganhava bem. Ganhávamos 15 contos por exibição e com tudo pago. Uma vez, em 72, fomos inaugurar a Torvalta em Troia. Fomos lá falar com a direcção e houve ali um mal-entendido no Caxi, em que nós tínhamos pedido um X por elemento, ou geralmente foi pelo conjunto, e eles perceberam por elemento. E então, quando chegávamos, o que acontecimos na sala, dissemos, Ê, pá, vamos ganhar um baludo, digo. É, pá, vou já arranjar aqui os músicos de topo. Fui logo até com o Luzé do Cadarela, o atrista de topo, e ele recusou-se a tocar. O quê? Isto é maluco, pá. Isto é muito dinheiro, eu não acredito. Recusou-se, hoje deve estar arrependido. Hoje a moça queria ser de levar tanta coisa. Era a bateria em cima, que a bateria são tantas, não é? Era as violas, era as colunas, tínhamos que levar aqui tudo só num táxi. Era um problema, e ainda íamos nós, não é? Íamos de táxi, mais o taxista a conduzir, levávamos o bom em cima do tejadilho do táxi, e os instrumentos cabiam todos no porta bagagens. Levávamos as guitarras ao colo. De resto, os amplificadores eram amplificadores de 30 watts, 20 watts, e cabia tudo no porta bagagens. Já quando cheguei ao Satanás, tinha que ser uma caminhata de carga. E éramos a única banda, toda a gente naquela altura era cover, chamado cover hoje em dia. E fomos a única banda que apresentou música original e cantada em português. E era um piano? Chamávamos Satanás. A nível de rádio, rádio do português, emissão nacional, onde a média era tudo um bocadinho restrito. A rádio se chamava Rádio Caroline, que era um barco que andava no Atlântico, e que não sei se inglês ou holandês há um ano, e que a partir daí nós sabíamos a frequência e simponizávamos a frequência. E logo assim, de um momento para o outro, começávamos a ouvir as novidades que existiam na Europa e no mundo inteiro. uns mais atravidos com as músicas que tocavam, nomeadamente os de música portuguesa, com as letras, tentavam furar ali a pide e a missão do lápis azul. O rock, no princípio, era uma espécie de música de elite, que depois se foi espalhando. Na altura, foi assim... Era uma coisa que o meu irmão nunca tinha existido. Há uma piada bem, há uma árvore. E foi assim um bocado complicado. Portanto, a aderência das pessoas foi enorme, da juventude. Nós estávamos a fazer o soundcheck e ouvimos assim um barulho, as portas a partirem-se e nós olhamos para trás. Então eram os cadáveres da GMR e as pessoas todas estavam à espera para entrar, porque o desejo era tanto de ouvir música e ainda por cima pessoas conhecidas, pessoas amadas como da pequena... Começou a haver uma abertura maior para a música feita lá fora. Porque até ao 25 de abril não... Era tudo um bocado... Surgia de vez em quando uma coisa e tal, uma coisa, mas nada que se comparasse a seguir ao 25 de abril, e é que foi a grande injeção de rock and roll, digamos assim, em Portugal. Eu cantava, como todos os cantores em Portugal, a Deus, ao mar, às flores, ao amor... E aconteceu o 25 de abril e, embora eu tivesse em casa discos do Zeca, do Adriano, isso tudo, mas era impossível, não era possível cantar. Nos lugares onde eu cantava não era possível cantar o canto de intervenção. Eu penso que os anos 60 foram riquíssimos depois para engradecer a mentalidade de cada um, não é? E, de facto, o rock tem uma história universal que não vai ser esquecida nunca, nem um pouco mais ou menos. E aos 13, 14 anos eu comecei a cantar em cima dos discos. E há uma questão que eu fui a cantar. Cantar sem saber inglês. Apanhava assim o som e tal. Há uma canção que eu acho que é a canção que me dá a revir a volta total, que é a canção Touch Me dos Dorsey. Aliás, o meu primeiro baterista com quem eu toquei, o Alfredo Antunes, o meu colega de carteira, o Luís Seu de Almada. Ele começou a ir, por exemplo, a uma área do British Muse, o Cream, música assim progressiva, e eu fui para os Dorsey para uma música mais americana. E, portanto, nós tínhamos umas trocas bastante grandes. Começámos de ir com um outro gajo, que era um rival, que também era da nossa turma, e vamos fazer uma banda. A guitarra era um signo de que eu não ia estudar. Portanto, guitarra sem casa não. Eu uma vez tive uma guitarra emprestada com um amigo meu, e o meu pai obrigou-me a levar-me de volta, porque senão partia-me a guitarra. E, portanto, a minha forma de entrar numa música foi assim muito calculada, sabe? E foram nos tempos certos. Eu não tive muita facilidade para chegar à música. Eu lembro-me do dia que me tocou à questão de fazer-se pé. Eu comecei a comprar potenciómetros, trastes. Depois fomos, aqui alguns, talvez à mecânica Pidenso, comprar uma tábua. E, então, foi tudo descascar aquilo, fazer um braço. E começámos a montar dois guitarras. E, depois, houve um nosso amigo, que tinha andado meio mírio. Percebi-me que percebi alguma coisa de elétrica. E começou a montar os navegadores. De 74 para 75, o meu pai ofereceu-nos, aos três filhos, uma aparelhagem única. E nessa aparelhagem, na parte de trás, tinha um braquinho de jack e um desenho de uma guitarra elétrica. E, pronto, foi suficiente para eu conseguir convencer o meu pai que ele devia-se pôr uma guitarra elétrica. E ele, depois, andou a besbiltar nas lojas de música e fez-me a montar a minha guitarrinha elétrica. Portanto, foi a guitarra que eu toquei nos chutes logo ao princípio e fora, pronto. O central vai ser fundamental nesse aspecto, porque é um ponto de informação, de passagem. Porque quando nós queremos fazer como eu queria, e os outros queriam fazer música, estamos sempre a falar com alguém. É, pá, quero fazer um grupo, cara. Ontem fui à questão de C12, lá uma guitarra. E há sempre alguém... É, pá, também está algum do sujeito que também está a tentar fazer um grupo. Porque, por exemplo, naquela altura, o central era realmente o central. Portanto, não havia maneira de não nos encontrarmos no central, não é? O pessoal de Almada, o pessoal de Laranjei, o pessoal de Correios, o pessoal de Correios. Os UHF começam a ter forma no final de 76. Em 77, já somos os quatro que vamos gravar no Jorge Morreiro. E chamámos-nos, na altura, à Solor da Pele. Aí já temos alguma consistência. Íamos, sobretudo, para Lisboa, ensaiar-me. Íamos para a Senofila. Mas eram toda a gentia, aliás. Eu conheci lá muita gente, muito boa gente, não é? Os Xultos, o Zé Pedro. O Tim não, o Tim já o conhecia de Almada. Conheci o Tim antes de fazer música. Aliás, tentávamos também, nos dois, fazer música. Não fizemos nada. Depois daquela época de conhecer, o António Hernal Ribeiro, estava ali na tentativa de formação da primeira banda dele, num ensaio em casa do Top Argana. Prontos, onde o Top Argana iria tocar baixo. E foi esse Top Argana que me emprestou o baixo, para o primeiro ensaio, os Xultos. E ouvimos a barba, e o Morreiro da Larga, e o Rosa cantar em português. Já que eu me refiro que o Space Trades, de som, tinha a ver, se está com um bom som, porque, diga-lá, difícil. Muito bom. Também quer fazer uma operação. A parte do OHF, da parte do António Hernal Ribeiro, já havia algum interesse, de fazer uma associação, alguma coisa que desse força, ao nome que eles tinham e ao nome que nós podíamos vir a ter. Ele estava a tentar fazer um movimento que incluísse o Xultos, que incluísse o iodo, que incluísse mais bandas, para que houvesse... E no meio disto tudo havia estas possibilidades de concerto. Nós gostávamos de ter os nossos conosco, não é? Portanto, nós inventámos uma cooperativa chamada Grupos Rock Avenidos. Isto deve ser para 82. Penso que é 82. E tínhamos reuniões. Estava um dos Rock Ibares, estava um dos Zio, estava um dos Xultos, Opinião Pública, NZZM, aqueles grupos da alma. Tive um mini-estúdio, criei um mini-estúdio. Na altura não estava cá, então fiz um mini-estúdio, dava aulas, havia ensaios de grupo, ensaiava lá... Era ali no 25 de Abril. Foi nessa altura que os UF começaram a ensaiar álbum. E depois... Houve problemas entre eles, dentro do grupo. E o António Manuel Ribeiro pediu-me, se não se importava, que eu... Ele tinha um álbum para gravar, que foi o Noites na Igreja Azul. Fomos gravá-lo à Valentim de Carvalho. E a partir daí os UF têm um boom na outra vez. O que tínhamos todos ali na altura era quando não gastonhava mais. A gente queria era... Então é o que tínhamos que ser dos maiores, não é? Eu fui à tropa em 87. Quando não fui à tropa em 87 os Clora já existiam para aí há 5 anos, à vontade. Só que começou com formações diferentes. A primeira formação é da origem de quem formou os Agora Clora. Foi eu, o Gil, e com uma ligação com o artista rapaz, que era com o Chico Cingera. Aliás, quem dá o nome até à banda é o Chico Cingera. Nome, não sei o que... Ah, Agora Clora. E assim ficou. Daí a gente já fez os primeiros espetáculos que fizemos com essa formação. Com o Chico a fazer umas performances, não sei o que. No pavilhão do Fred Luís de Sousa. E eu lembro-me disso que eram os meninos que estavam lá e o Chico estava com tintas e bomba. Pintava os putos todos. Depois dele o barraca que os putos iram lá todos pintados e todos sujos e lá. E entretanto entra o Luís Espírito Santo para a bateria. Depois ainda chegou a passar o Renato Gomes. Quando saiu do Zuréfe, ele foi tocar baixo. Para nós, ele era guitarrista do Zuréfe. Nós éramos da Almada. Nós não íamos, por exemplo, para o Pai Waldo beber copos. Esse foi um dos grandes problemas de Escolora. Escolora, se tivessem a fazer aquilo... Podiam copos ao ano? Aqui? Tivemos aqui a Almada. Aqui a Almada Velha. A música, em determinada altura... Quer dizer, hoje acaba por ser a mesma coisa. Há sítios de referência que uma pessoa depois tem que entrar ali no meio. Tem que socializar ali um bocado. E por acaso nós não tínhamos jeito para isso. Nem queríamos. Então isso sentimos que nos gostou. Quando a gente grava um tema lá para o Roque à Neveu. Sim. Nós gravamos um tema que era o tema que a gente não ia gravar no nosso disco. Eu gravo. O Zé Nábia, que era o produtor, foi o produtor do disco. E eu gostei. Ele era no Chachachá, no estúdio do Ramon Galardo. E eu fiquei ali com um fascínio ali da... Do... Pronto, aquele trabalho. Depois eu toco e disse... Pai, pode saber que ia aparecer de vez em quando e tal. Na boa e tal. E eu digo assim... Pai, não. Vou montar um estúdio. Assim, um maluco. Vou montar um estúdio sem saber nada daquilo. Mas tinha uma ideia. Como é que era? Como é que não era? Olha, montei num espaço aqui, num centro comercial. Da Almada, sim. Da Almada, que era uma coisa que era mais bocadinho do que isto que a gente aqui tem. Só que, Greve veio lá. Num ano, Greve veio lá. Sei lá. O João Martins era um jovem flautista. Tinha uma banda, não é? Na altura. Que eu até fui ver-los aqui uma vez na casa do Algarve. E a banda chamava-se Ipsis Vergas. Ele não tocava. Aquilo era barulho. Era um baterista. Pum, pum, pum. Pegando-me para o seu lado. Mas... Mas era o concerto. E a gente aplaudia. E gostávamos. E... A seguir ao Agora Glória. Ele lá depois dedica-se à parte dos estúdios. Pronto. E quando montavam os estúdios, não é? E tinha bandas para gravar, não é? Foi um dos responsáveis pelo aparecimento mais, digamos, audível, não é? Das bandas que resistavam, não é? Porque gravavam. As bandas começavam a falar, não é? Mas o João grava aqui e tal. E houve um amigo nosso que lhe montou o estúdio. Um centro comercial amado. Que também fez parte do Agora Glória. O António Leal. Nós tratamos por mim. Eu, em tantos anos, não me lembro, não é? Dos músicos que eu conhecia também. Dizerem que viviam bem. Não viviam. Tinham dificuldades. Onde eu nasci. Os meus pais, não é? Passámos dificuldades, não é? Passámos dificuldades. A filha entrou em casa. Partiu a casa toda. Váram o meu pai preso. Nós não tínhamos... Enfim. Tivemos ali peritos. Eu e de alguma... Os salários iam atraso. Eles não. O pai trabalhava no lesnário. Não havia dinheiro. Ia só pé para o trabalho. Para se poder economizar alguma coisa. Para poder pagar as alias de música para o fim. Portanto, eu era um... Foi um privilegiado em conseguir... Enfim, ter esse acesso, não é? À cultura. Se o lesnário nos dava uma identidade quase que mais terceiriana. Havia uma ligação quase mais terceira almada por causa do lesnário e dos barcos e tal. Com o fim do lesnário também houve muita coisa que se perdeu, não é? Em termos económicos. Ganhou-se em ambiente, naturalmente. Deixou de haver ruiz. Deixou de haver as poeiras. Mas realmente essa identidade acho que se perdeu. E hoje existem bandas naturalmente. Mas parece-me, parece-me que são bandas que não sobrevivem tanto tempo. O primeiro dinheiro que eu ganhei, mesadas e essas coisas todas, foi para comprar discos importados. E tive que ir a Lisboa, à discoteca do Carmo, porque não havia mais lado nenhum. Era o único sítio onde havia música diferente. Os Black Sabbath, os Iron Maiden, os Metallica, os Slaya, por aí adiante. Pois começámos a ouvir a entrada com o Eric Van Alla na guitarra. Tipo, wow! Foi tudo muito por conta dos programas de rádio que havia na altura. Um do António Sérgio com o som na frente, o Lança Chamas, o Luís Filipe Barros com o Rock'n's Talk. Lembro-me de gravar também os programas. A minha técnica era pôr uma cassete no gravador, pôr em rec-pause. Punha a música a gravar. Assim, começava uma música, punha a gravar. Gostava, não gostava. Se não gostava, apagava, andava para trás, punha rec-pause outra vez. Gravávamos tudo em cassete. Tudo religiosamente em cassete. O Som da Frente foi um dos programas que eu me recordo de me sentar a ouvir horas, portanto, quando ainda jovem. E, portanto, eu bebia essas influências e todas essas novas tendências que estavam surgindo na altura. Eu gravava com cassetes, punha o programa a gravar e depois escrevia todos os nomes das bandas que o António e Sérgio ia apresentando, o Johnny Cue, o Design Studio, o Samper Balvin, etc. Apontado e depois comunicava com o meu irmão. Tentava que o meu irmão soubesse que um outro vizinho também conseguia trazer discos de Inglaterra o que é que nós poderíamos ali assim arranjar das bandas que ouvíamos e que nós gostávamos. Nós gostávamos também dessa música pesada, mas também gostávamos de outros géneros de música. De música pop, que estava na altura. Era aquela coisa um bocado abrangente. Gostava da pop, não é? As duas coisas estavam no top. Uma banda que eu realmente gostei muito, que eram os Queen. E eu, apaixonado por Queen, numa altura em que não era muito popular dizer-se que se gostava de Queen. Porque era piroso, era isto, era aquele. Sempre foram acusados disso. E ele era maricas e tal. Também ouvia hip-hop, da Say Break Dance, não tenho qualquer vergonha nisso. Ouvia gótico e praticava surf. Foi com o meu tio ver as doces. E que eu fiquei completamente maluco com aquilo tudo, não é? Porque eu já ouvia a música, mas nunca tinha visto como é que isto se faz com o sistema de som e as luzes. Aquilo foi um dos momentos mais mágicos da minha vida, foi ter visto as doces. Depois, quer dizer, depois isso também tem muito a ver com a escola. Porque a Emílio, eu estudei em Emílio, a Emílio botava a causa. E mais outros, o Twiki, que tinha a banda do Alto Moinho. Havia assim umas aves raras que botavam na coisa. Portanto, não se é um de baixo. Havia a Dona Custódia, que era uma taberna. E aí eles já se encontrava uma pessoa mais motaleira. Não fomos só nós a tentar descobrir o mundo da música, porque havia muitos mais amigos lá na escola a fazer isso. Tanto que começaram a aparecer várias bandas com uma sonoridade mais extrema. A primeira situação é deixar de crescer o cabelo, não é? Que é uma imagem de marca dos motaleiros, é ter o cabelo comprido. E que era um bocado difícil em casa, os pais não aceitavam isso, não é? As roupas eram, quer dizer, o Malta ia usando umas calças em elástica pretas, uns ténis bota, umas sweats das bandas, umas t-shirts das bandas. Era o que estava na mão, o que estava à mão. Era uma belusão de nape muito ranhoso, e por cima uma belusão de ganga com as mangas cortadas e nas costas. Posteriormente, um X que eu pintei com graxa, do Xux. A minha homenagem ao Zé Pedro, porque foi graças a eles que eu meti nesta vida. Os gavardinhos do pai, eram as botas de tropa do tio que tinha dado uma Guiné, era os cintos da mãe, porque tinha uns barilhantes e tal, um mestaixo, era engraçado, bum, também arrainhava. E não importa realmente o estilo. Havia acima de tudo, não só em Almada, eu penso que no país inteiro e no mundo inteiro, as pessoas que se sentem diferentes e postas de parte pelo seu visual, pelo tipo de música que escutam ou alguma coisa assim, têm tendência a juntar-se. O João Nogre foi aquela pessoa que me despoltou, ele e o Michael Valadas, e o Vasco Vaz e o Marco Franco, foram aqueles amigos que eu tinha nesse grupo, que já tocavam, ou começaram a tocar mais ou menos naquela altura, que me fizeram querer começar também a tocar, além da música que ouvíamos, eu queria pertencer. Quando eles comecei a tocar e comecei a tocar nos Branded, eles convidaram-me, etc. João Miguel saiu e convidaram-me para tocar, quando éramos amigos. Quando queres aprender a tocar guitarra, etc., é um bocado desenvolver o teu lugar ao sol a nível social também. É aquela coisa de ter o estilo. Todo adolescente procura a sua ferramenta para ter o seu estilo. Uns têm o estilo porque têm um caparro e são muito fortes, outros têm o estilo porque resolvem, sei lá, 30 mil coisas, e outros têm o estilo porque são músicos. Há muito mais bandas do que essas em Portugal só, de certeza que muitas desistiram logo à partida. Nós para o próximo vamos lançar um CD, por conta própria, porque já estávamos a pensar nisso. Havia bandas, havia bandas. Havia bandas e era uma coisa muito... Eu vou dizer incipiente, era mais amador do que o amador de hoje em dia. Hoje em dia eu vou a uma sala de ensaios, vou ouvir uma banda de ensaios e eu digo, bom, este gajo tocou muito. Naquela altura ninguém fazia a mínima noção do que era tocar numa banda. De sair do quarto para começar com as guitarras elétricas e a fazer cagaçal. É pá, aquilo era uma coisa. Havia ali um ímpeto para fazer... Bora lá mostrar a estes gajos que não somos capazes e fazer. Só que fazíamos à nossa maneira. Há aquela cena que eu acho que ainda é muita técnica e muito bem feitinha, muita... E nós não, era caralho. Arranjar uma garagem foi uma coisa complicada naqueles tempos. Eu conhecemos um senhor que até estava disposto e tinha o espaço. Era uma coisa mínima. Ele, então, e é para fazer o quê? Ficámos assim a olhar uns para os outros e tal. E agora? Não estávamos à espera desta pergunta. Não combinámos? Tipo, vamos dizer uma mentira? Uma das coisas que eu fazia aos fins de semana. Portanto, havia aquela semanada capaz de comer na escola. Não comia, guardava o dinheiro. Ia ao Zé da Cadela, sozinho. E sentava-me na bateria... Pronto, ia bater. Não sabia nada. Não fazia. E gravava. Mas para iam-me a ouvir, o que é que é que eu sou? E não se lava a nada. Há um dia que o Zé da Cadela, por... Pronto, deve ter tido pena de mim, e disse-me assim, olha, tu não queres ter almas na música? E ele disse, não tenho dinheiro. E eu lá estou-me a dizer, disse-me assim, então vai lá que eu vou te ensinar aqui uns ritmos para tu trevas. E começou-me a ensinar ali a mínima, a semínima, a coisa, e eu... Na periferia, mais ou menos, no raio de... 25 quilómetros das bandas que não tinham ensaio, ou se típico que ensaiava lá, e saíram lá várias bandas. E ainda bem, ainda bem que eu voltei... Voltei para as gerações seguintes. A causa ensaiava lá. Ensaiava no Zé da Cadela. E depois, onde é que ensaiavam os outros? Toda a gente ensaia. O Zé da Cadela era a meca. O Zé da Cadela é o dono da única sala de ensaios em Almada que se alugava. As bandas não tinham sala, nem instrumentos. Alguns não tinham, outros não tinham. Havia muitos que não tinham bateria. Ele tinha uma bateria, não é? E então, o Sincesto já tinha um nome. Era o Cadelão, o Marco e o Nuno. E, rapaz, foram os incestos, se não me engano que foi a primeira banda. E, rapaz, sei lá, nem sei muito bem como é que a coisa se deu. Havia aqui um capaz que era o Nuno, aqui da António Nobre. Que nós chamávamos o Nuno Slayer. Porque depois, sei lá, toda a gente tinha assim as suas bandas. E havia um que era o Venom, havia um que era o Vagode, havia outro que era o Slayer e era o Nuno satánico. Era o Nuno satánico e era o Slayer. Mas, essa banda não tinha nada a ver como tal. Era uma coisa assim, os incestos, sei lá. Mas, essa banda não tinha nada a ver como tal. Começámos a fazer um projeto que nós chamávamos música moderna portuguesa. Era um rock com lives de bótico. Eu também era o vocalista da banda. E, então, fazíamos sempre... É um bocado difícil rotular aquilo que nós fazíamos, não sei. As guitarras tinham muito onda de altura, aqueles delays muito exagerados. Eu, provavelmente, eu costumo dizer isto e não me vão ver a mal porque não é estar aqui a gabar-me ou o que que seja. Mas, provavelmente, a Almada deve ter sido o gajo que mais bandas teve em estilos completamente distintos. E foram surgindo bandas, tipo os incestos, depois tive os borros a comer mão. Ainda sempre a tocar abaixo, ainda fiz parte da primeira formação do Flirt Stone com o Barba Azul, com o Mário, com o Galhoz. Aí tocava abaixo e, provavelmente, no meio disso tudo surgiram conversas de Bóra aí fazer uma banda, bóra experimentar isto, bóra experimentar aquilo. Fora da escola surge o grande e emblemático Ponte Encontro, não é? Vimos que era um sítio muito bonito. Nós costumávamos de ir muito até hoje em Jalbo. Estivar cola e outras atividades desportivas. E vimos que era um sítio com uma vista fantástica. E, apesar de na altura ainda não ter salas de ensaio, que ainda não tinha, tinha uma cave. O Paulo Mosqueteiro dos Capelos das Almas, juntamente com o Malta Conseguem, uma parceria. E, pronto, lá se esticou o chão todo, pôs-se um chão novo direito, em cimento, não era de chuleira, mas era um chão em condições. E, depois, levantou-se paredes com barrotes e coisas, e ali se montou a sala dos Capelos das Almas. E ali foi a nossa sala sempre. Os notívidos tinha, saíram lá, atualmente saíram lá. Começou a haver uma maior ligação. E aí é o meu único, acho, contributo para o panorama da Margem Sul, que foi, como eu tinha amigos em vários pontos, juntá-los. Olha lá, o numerador. Nós vamos ter uma banda que conjuga três coisas que são muito caras a mim e acho que a todos vós. Que é a poesia, que é a arte do amor. É a música, que é a arte de todos nós, a arte mais democrática que existe. E é um feeling chamado Almada. Estes senhores chamam-se Peságio. Nós escolhemos, realmente, com o quartel-general, uma espécie de espaço neutral onde se juntávamos várias tribos. E juntávamos aí o pessoal do punk, que eram poucos, o pessoal do metal, o pessoal do gotico, assim de tudo. Nesta fase, nós éramos influenciados mais pelo post-punk, o gotico-rock e o dead-rock, que não era muito ouvido o dead-rock. Consegue juntar pessoal do metal, pessoal do punk, pessoal do hardcore, pessoal do rock mais roncalhada. Todas as vanguardas, lá está com o cabelo esticado e tantos vestidos de preto e gabardinhos e depois tínhamos os metal, com as roupas apertadas e os dorsais e a gandalha, etc. Tudo muito bem separadinho, muito bem brincado. Mas depois, em última análise, quando falávamos de bandas, estávamos todos a trabalhar sempre uns com os outros, quanto mais não fosse pelo material uns dos outros. Já não ouvia praticamente heavy metal. O estilo, não havia. Foi um bocado indefinido, o estilo do Jota Pedra. Aquilo era uma mistura entre o que cada um gostava. Já eram amigos que não tinham nada a ver com o heavy metal. Tirando o baixista, que era o Rui, o mais novo, o Ed. Na altura, quando veio para a banda, tinha 15 anos. Ultra fã de Iron Maiden. É uma religião, como for para mim. Eu lembro, na altura, quando andava na preparatória, antes dos 12 anos, eu era completamente franjado de medo. E na altura havia os brosses, surgiram os brosses na altura. E eu virava-me para elas e dizia assim, vocês gostam de brosses, mas daqui a 20 anos vocês já não ouvem brosses. Mas eu daqui a 20 anos ainda vou virar a de meio. E bem dito bem certo. Eu era o Benjamin lá da banda. Sempre, sempre, protegeram-me muito, na altura. E dão muitas coisas, não é? Ele havia, na altura havia muita... Ali pessoalmente, ali não foi jovem, havia muita droga, muita... E eles protegeram um bocado disso. Tipo naquela, foi as práticas. Que balanço é que faz então destes 15 dias aqui na tenda? Sinceramente, superou as minhas expectativas em termos de público. E na altura, como isto me era tudo muito novidade. Então as portazinhas se abriam com alguma facilidade. Era fácil tu conseguires por alguém fazer uma festa que a tua banda fosse para tocar. Mas era tudo na rua. O amigo do amigo. Epá, bora aí fazer isto. Epá, bora aí fazer aquilo. Eu lembro-me de pedir um amplificador emprestado. De um amigo meu. Um grande amigo meu. Que morava ao lado do Beira Mar. Do Atlético do Beira Mar. E eu levar o amplificador às costas. Até à escola secundária da Cofre da Piedade. Porque queria tocar. A música é sempre um bichinho muito difícil de entender. Porque nós somos picados e nunca mais. Eu já, não oficialmente, desisti de tocar mais três vezes. Mas depois volta sempre aquele. Chegas ali ao Outubro. Se calhar faz uma banda. Se calhar ensaiar. E acontece e acabou. Basta veres fotografias panorâmicas da Cidade de Almada. E percebes que tens duas ou três avenidas com prédios de dez andares. E que as pessoas têm que ter carro. Têm que guardar o carro numa garagem. E de repente, em qualquer garagem sim, garagem não. Havia uma banda que ao final de certo tempo era corrida por causa do barulho. Rock. Rock. O movimento de art de core, originalmente, vem de uma espécie de continuação do punk. Tínhamos a condição que éramos os únicos a fazer a tocar a arte de cor na margem sua. Era rápido. Sentimos que havia mais pessoas a querer ouvir e a ir aos conselhos. E aquilo faria sentido, não é? Para crescer, temos algo relacionado com o movimento que é uma coisa um pouco ambígua, não era um movimento associativo, era um movimento criado à volta de bandas que reunisse pessoas que gostassem do mesmo estilo de música, que pensassem da mesma forma. E Ecto Wenger tem um núcleo de letras de intervenção, coisas que na altura nos fazia muito sentido dizer. E daí a questão também da associação de Ecto Wenger ao movimento margem solar de cor. A margem solar de cor é um movimento do pessoal do punk art de cor que o movimento teve uma explosão tão grande. quando havia muita gente a ouvir a arte de cor na margem sul. Estamos a falar de centenas de pessoas que iam aos concertos. Eu posso dizer que nós íamos tocar a qualquer sítio do país e iam conosco, sei... 30, 40, 50 pessoas chegavam daqui logo. Carros, vários, vários carros. Face à arte de cor da Almada, que era mais... tinha este discurso mais urbano, mais... Somos filhos de proletários e os ricos estão a enriquecer. E nós estamos sempre aqui numa luta... Human Beans e X-Ato. Eram duas bandas muito fortes de Lisboa. E um discurso de ambiente, direitos dos animais... Straight Edge, que era uma coisa que a mim e aos meus amigos... que não nos identificávamos assim tanto com a coisa mais... muito suburbana e que a margem sul tinha. Que era às vezes até violento. E depois isto criava aqui algumas rivalidades. Porque uns eram Betinhos, eram claramente uns meninos, umas florezinhas de estufa. Vegetarianos, cuidado com cigarros. Não fumavam, não bebiam, não sei o quê. E depois os outros eram muito mais... Começámos a tocar muito em Lisboa com essas bandas. Mas também, ao mesmo tempo, com as bandas de Almada, com quem nos dávamos igualmente bem. Nós até dizíamos... Vai haver um concerto no ponto de encontro. Se não for de arte de corno, não vai lá estar ninguém. É, imagina... Nessas alturas, tocavam bandas para, sei lá, com 50 pessoas a ver. E no concerto cortavam 300. E gravámos depois muita coisa relacionada com... com metal e com hardcore. E entrei nos Human Choice, quando gravei o primeiro disco dos Human Choice, no margem sul. Acontecia muito isto de... Deveu trabalhar em discos no margem sul e depois integrar as bandas que gravava. Chamávamos uns aos outros o pessoal do hardcore. O hardcore tem uma expressão, a nível musical, muito grande em Almada e nacional. Havia aquelas grandes rivalidades, não é? Do hardcore de Lisboa. Chegava a haver mesmo conflitos físicos e etc. E quando eu ouço uma distorção de um Fat Cat, ou algo assim, literal, a distorção a começar, eu fico arrepiado. É um som que me arrepia. Eu tenho muita força. Há uma insatisfação maior quando estás aqui deste lado. Lá está a margem, como falávamos ao bocado também. A margem é um bocado isso. És marginal, pronto. Tínhamos assim uma vontade de mostrar que éramos capazes de fazer e eventualmente até fazer tão bem ou melhor. Continuo a aprender ou já tem assim aquele estatuto Nunca, 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 nunca. Nunca se tem esse estatuto. É impressionante. Quanto mais cresço, mais bem estou, mais sou consciente, um viúdo, um sapo-tocado. É, estamos ali a fazer ali uma nota. Que engraçado, com um dedo. Nós estamos sempre a aprender, não só com as mais velhas, mas também com as mais novas, que pouco sabem, mas que são muito espontâneos e verdadeiros. Sempre quando viram a mentenekas, porque o vinha falando de ser muito livre, um espírito livre. É assim. Ele é que me ensinou o que é que era o verdadeiro sentido do rock and roll. Rock and roll é não ter medo do ridículo, a seguir de nós próprios, não ter muito medo do que é que eles vão pensar-se. Não sei do que é isso. E sermos bonitos? Para nós. Sermos nós e sermos... Hoje nós. Primeiro descobrimos quem nós choramos e depois assumirmos a nossa identidade sem medo. É isso mesmo. Oles, vocês em Alamada, aqui naquela altura, vocês davam cartas no país inteiro. E quando uma pessoa ouve isto, realmente enche-nos o coração. Nós fizemos de facto qualquer coisa diferente e espero que não estar por aqui. E esta é uma das canções que me marca. Tchau!